Música Fala galera, sejam muito bem vindos ao canal Moto Aventura RS Hoje eu aproveitei que está um dia chuvoso e vim dar uma volta aqui numa cidadezinha chamada Nova Santa Rita Na região metropolitana de Porto Alegre, tá? Bastante barro tem por aqui, uma paisagem muito bonita E no Instagram eu vou postar algumas fotos também que eu tirei ao percorrer do passeio, beleza? Espero que vocês curtam, eu estou me divertindo bastante, chuva e barro é uma combinação que para mim é perfeita Então é isso aí e vamos lá! Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já está acabando na verdade a parte de chão batido. Acho que depois dessa subidinha aí acabou o chão batido, mas... Acabou, acabou o off-road. Espero também que não fique muito zoado. Ó, que triste, eu já enxergo o asfalto daqui. Tchau. Mas então é isso, galera. O off-road terminou aqui. Espero que tenham curtido esses cortes do vídeo aí. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.